Fala galera do Blabologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos falar sobre sangue. Antes de começar o nosso assunto, eu preciso fazer aquela propaganda básica do nosso parceiro Adopel, que patrocina o canal e faz essas camisetas maravilhosas do Blabologia. Se vocês tiverem interesse nessa camiseta ou em qualquer camiseta científica muito legal que eles têm, é só entrar no site e fazer a compra. Ao fazer essa compra, vocês estão ajudando o Blabologia a crescer um pouquinho mais. A pergunta que eu vou trazer hoje é do Fernando, do canal Hora do Horror. Ele traz a seguinte dúvida, quantos litros de sangue a gente pode perder? Eu tava batendo um papo com ele e essa dúvida vem principalmente de filmes de horror ou de terror, como eles são especializados no canal, e vem também de filmes como o do Tarantino, em que você toma um corte no braço e litros e litros de sangue jorram do seu corpo. Vou tentar tirar essa dúvida em 120 segundos, começando agora. Antes de definir quantos litros de sangue a gente consegue perder antes de morrer, a gente precisa definir duas coisas. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que o sangue é um veículo de transporte de substâncias no nosso organismo. Então, por exemplo, os nutrientes que são absorvidos no meu intestino são levados pro resto do meu organismo através do meu sistema circulatório. Outra coisa muito importante que acontece no meu sangue é que ele permite as trocas gasosas entre o dedinho do meu pé e o ambiente que tá ali fora. Outras substâncias transportadas pelo meu sangue são os hormônios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sem sangue, esse sistema de transporte de substâncias não vai funcionar e se ele não funcionar, as células do meu corpo vão começar a morrer. A segunda pergunta é, quanto sangue eu tenho dentro do corpo humano? Esse número vai variar de acordo com a pessoa que eu estiver falando. Então, por exemplo, se eu pegar uma pessoa pequenininha e magrinha, ela muito provavelmente vai ter menos sangue do que uma pessoa grande e gorda. Nesse contexto, o volume de sangue em um adulto vai variar de 3,8 litros a 5,6 litros. Estudos dizem que se a gente perder 15% do volume do nosso sangue, a gente já vai começar a sentir alguns efeitos. Como, por exemplo, uma aceleração do ritmo cardíaco. Então, o nosso coração vai bater mais rápido. Nós também podemos sentir tonturas. Afinal de contas, um dos órgãos que mais precisa de oxigênio é o nosso cérebro. E uma outra coisa que nós vamos começar a sentir também é frio. Que o nosso corpo tende a mandar menos sangue para as extremidades. Depois que a gente passa desses 15% e essa porcentagem de sangue vai aumentando para 16, 17, 18, 19... Esses efeitos prejudiciais, eles tendem a aumentar também. Então, a gente tende a ter um coração que vai bater cada vez mais rápido. Nós tendemos a sentir cada vez mais frio. E os nossos órgãos que precisam de muito sangue, como, por exemplo, o nosso fígado e o nosso cérebro, vão sofrendo cada vez mais. Se a gente chega a uma perda de 40% do nosso volume sanguíneo, a gente tem tão pouco líquido dentro do sistema, que a nossa pressão arterial vai estar muito baixa. E sem pressão arterial, o sangue perde a capacidade de circular. Ao perder a capacidade de circular, ele vai começar a se acumular em alguns lugares, como, por exemplo, o nosso coração. E isso pode gerar uma parada cardíaca. Se a gente for pegar um filme do Tarantino, uma pessoa perde muito mais do que 2 litros de sangue com uma espadada. Fernando, espero ter respondido a sua dúvida. Mandem outras dúvidas nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!